Bonde do vaqueiro, é vaquejado de luxo. Do lado de prato, vem trazer o meu amor, que foi embora e até hoje não voltou. Me lembro o dia que ela saiu daqui, sem dizer aonde fez a mala e viajou. Me lembro o dia que ela saiu daqui, sem dizer aonde fez a mala e viajou. E eu passo o dia todo só pensando nela, eu não me esqueço do sorriso, beijo dela. E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não beijo ela. E quando escuto um barulho no portão, penso que é minha paixão, saio e não beijo ela. E quando eu vejo minha viola no canto, me lembro dela e não seguro o meu prato. Nós dois cantávamos olhando a lua de prata, sinto o mundo, sinto a falta, meu amor, te amo o canto. Nós dois cantávamos olhando a lua de prata, sinto o mundo, sinto a falta, meu amor, te amo o canto. E o seu perfume que ficou no travesseiro, todas as noites vou deitar sentindo o cheiro. De manhãzinha sem dormir eu me levanto pra enxugar o meu prato e perder meu desespero. Lua de prata que clareia o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Lua de prata que clareia o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda. Lua de prata que clareia o meu sertão, você viu minha paixão, você viu minha paixão. Bonde do vaqueiro, é vaquejada de luxo. Amigo, lembra dessa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicar Tu sabe como é Amigo sem ninguém por perto Seja bem discreto pra falar com ela Entregue, não liga meu nome Pois meu telefone Eu já mandei pra ela Se por acaso acontecer De alguém perceber E depois comentar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra desfaçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Amigo ao encontro dela Vá na casa dela Se preciso for Chame a sua amiga De a calcinha Diga que seu ex voltou Amigo, leve essa calcinha E entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicar Não sei de alguém perceber Não sei de alguém perceber Mas tem que ter muito cuidado A gente vai voltar Vai meu amigo Amigo ao encontro dela Diga que seu ex-mulher Diga que seu ex-mulher Bom Dito Vaqueiro É vaquejado de luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela O meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer ela não consigo Vai, saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela O meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé Foi fogo amigo Esquecer ela não consigo Mais saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Com o seu travesseiro Faz, saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquela Diga que só consigo dormir Sentindo o seu travesseiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Ah, você é um travesseiro Bom vídeo no nosso passado O vaqueiro é vaquejada de luxo. Aqui no lugar onde eu moro, cidade pequena do interior. Em um barzinho onde sempre vou, tentando enganar a minha solidão. Coração que me atende já sabe o que vou perder. A mesa em que sento pra ninguém me ver, chorando ao ouvir aquela canção. O dono do bar também sabe que aquela mesa é minha. Retiro a três cadeiras e deixo uma sozinha, para que ninguém se sente ao meu lado. Se ela não está para beber comigo, do meu lado não senta nem mesmo um amigo. E quando eu vejo os casais se abraçando, peço mais uma e acendo um cigarro. Chamo o gassom pra conversar comigo, e lhe entrego a chave do meu carro. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu bebi. Depois que ele retira as garrafas, me encosto na mesa e começo a dormir. E quando eu vejo os casais se abraçando, peço mais uma e acendo um cigarro. Chamo o gassom pra conversar comigo, e lhe entrego a chave do meu carro. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu bebi. Depois que ele retira as garrafas, me encosto na mesa e começo a dormir. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo, que foi por causa dela que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. E por acaso. E a mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. E por acaso. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Falo pra ele e da mulher que eu amo. Tentando desabafar toda a sua solidão E a noite no desespero se abraça com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um trofé, corre pra saber quem é Precisa ser sua mulher, já chegando no portão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar E como dois peixes nadando Mergulhando, se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contemplo o mar Vejo vocês, meu doce mel E como dois peixes nadando Mergulhando, se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Amar Vou te amar Amar, amar Amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Amar Vou te amar Amar, amar Bondo do vaqueiro Bondo do vaqueiro É vaqueijada de luxo www.acervoarrocha.com.br O site de música O site de música mais popular do Brasil Amar Senhor carreteiro Amar 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 Foi jogado fora, mas trago comigo Uma foto antiga que mamãe tirou Junto com meu pai, talvez o senhor mesmo já tenha visto Que o nosso destino é tão imprevisto Igual a viagem que vem e que vai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chorando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Vejo que seus olhos já estão vermelhos Talvez seja o sono que esteja chegando Encoste a carreta e descanse um pouco Pois não acredito que esteja chegando Eu sei que o choro é um santo remédio E toda vez que eu choro a tristeza vai Agora eu sigo por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo com muito carinho Como se eu estivesse beijando meu pai Bom tipo vaqueiro É vaqueijado de luxo Você fugiu de mim Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar E não te quer Sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Louca pra me amar Que não te quer Sou eu Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Ei Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito E me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando Assim matando Nosso amor Falou mal de mim Me humilhando Assim matando Nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Eu Hoje Hoje Quer voltar Louca Pra me amar Que não te quer Sou eu Hoje Quer voltar Louca Pra me amar Que não te quer Sou eu Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, tudo acabou Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor É vaquejada de luxo Moça, eu não sei falar Rosas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Despedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Despedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração O braço da viola vai me consolar Aô, vaqueira machonara Aqui vão abraços pra ele ser região Vai especialmente pra neto som, peso pesado Aquele abraço de Wesley Lima As peras da vaquejada Oh mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém O abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Oh mulher querida amada Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da minha estrada Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer E o que eu sinto por você Nem a mão do tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo diz em voz baixa As coisas boas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tenta olhar seu corpo inteiro É enfeite lindo demais Oh faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra os seus pais Que eu te amo demais E não quero nem saber Se eles não concordar Ou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra te ter em meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda cena Foi Deus e a natureza Que te deu essa beleza Tão branquinha de serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata Depois vai chorar com o bem Vou bater apaixonado Quero estar sempre ao seu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da grã Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ter feliz pra ser Você é minha paixão Vem amor me dê a mão E vamos ter feliz pra ser Oh, Laquerama É banda sem parede Macho velho E essa aqui especialmente A todas as mães do meu Brasil Parei por um instante E pensei Até chorei Porque ela não estará aqui Mas nessa hora Ela pensa em mim E eu sei Saudades Saudades Como eu ter me senti O seu lenço Tão molhado Na partida E o trem Que se fazia Tão veloz Mas mesmo assim Ainda ouço A tua voz Não esqueça Desta quem te deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina E eu agradeço E eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe Que muita gente Tem mas não te dá valor Por isso Chora o seu amor E eu nunca vou cansar De agradecer Existem tantas mães Chorando desprezada Fizeram tanto Tanto e não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E tanto amo E sem ela Não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Tá vendo aquele edifício Moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condição Duas pra ir Duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima E fico tonto Mas nem vem um cidadão Dizendo desconfiado Tu tá aí admirado O que tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa Empristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio Moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa por cimento Ajudei a revocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E me pus a dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a coisar Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi minhas mãos de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Lá foi que Cristo me disse Rapaz, deixe de tolice Não se deixa amedrontar Foi eu quem criou a terra Enchi o rio e fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar No outro Segue pra caros Tchau Tchau Se inscreva no canal. Hoje eu vou sair por aí, hoje eu quero é curtir, vou me embriagar. Encontrar os amigos e fazer aquela farra, tomar aquela cerveja na mesa de um bar. Ô seu caçum, dessas grades de cerveja, põe aqui nessa mesa que é pra gente beber. É hoje que eu vou fazer a festa, é mulherada que não acaba mais. É hoje que eu vou fazer a festa, é mulherada que não acaba mais. Vou beber, vou curtir, vou beber, vou curtir, vou raparigar. Vou pensar nela, nela, só nela. Vou pensar nela, só nela. Chega aí meu amigo Toninho Ferreira, vamos tomar uma e pensar nela. Olha de volta o teclado, tomar uma não, mas eu vou cantar essa música com você, pra o povo tomar uma. Aquele abraço. Hoje eu vou sair por aí, hoje eu quero é curtir, vou me embriagar. Encontrar os amigos e fazer aquela farra, tomar aquela cerveja na mesa de um bar. Ô seu caçum, dessas grades de cerveja, põe aqui nessa mesa que é pra gente beber. É hoje que eu vou fazer a festa, é mulherada que não acaba mais. Vou beber, vou curtir, vou beber, vou curtir, vou raparigar. Vou pensar nela, só nela, só nela, vou pensar nela, só nela. Vou pensar nela, só nela, só nela, vou pensar nela, ah, só nela. Oh, saudade dela, isso é Romeu Cabaré. Minha querida, eu tenho duas paixão, você e o meu caminhão. Não quero mais nada nessa vida, não dou carona pra mulheres na beira da estrada. Sozinho eu vou desafiando as madrugadas, só pensando em você, minha querida. Ano a 116, chorando outra vez, de saudade dela. Há quase duzentos por hora, eu não vejo a hora de encontrar com ela. Passando em Belo Horizonte, por detrás dos montes de Minas Gerais. Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais. De madrugada, olho pro lado e sinto falta de alguém, aí bate forte a saudade do meu bem. Tem quase um mês que a gente se encontrou, o sono vem. E entre um cigarro, um cafezinho eu vou tocando, já tô com 32 horas rodando. Mas só descanso nos braços do meu amor. Ano a 116, chorando outra vez, de saudade dela. Há quase duzentos por hora, eu não vejo a hora de encontrar com ela. Passando em Belo Horizonte, por detrás dos montes de Minas Gerais. Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais. Do ano a 116, chorando outra vez, de saudade dela. Há quase duzentos por hora, eu não vejo a hora de encontrar com ela. Passando em Belo Horizonte, por detrás dos montes de Minas Gerais. Sem ela a solidão me arrasa e daqui pra casa eu não desligo mais. Quem ama mulher casada é sofredor e suspeita. Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito. Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela. E agora não tem mais jeito. Essa que é especial do meu amigo Zé Dias, lá no bairro João Paulo e São Luís Maranhão. Eu sou amarrado nela e ela também é assim. Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim. Eu amo aquela mulher e se seu marido souber, pode até ser o meu fim. O nosso amor cresceu muito, já está enraizado. Não posso abrir a boca e nem posso ficar calado. Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer, eu estou apaixonado. O seu jeito de menina traz o negócio sensato. Bem vestida é minha dama e sem roupa é minha gata. O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta e a tua ausência me mata. Não admito o conceito, venha de onde é. Dizendo que ela é casada e que eu procure outra mulher. Eu amo ela somente e só o coração da gente é quem sabe o que a gente quer. Eu farei tudo na vida pro nosso amor não ter fim. Enfrento até uma guerra se tiver de ser assim. De tudo eu serei capaz, só não me acostumo mais com ela longe de mim. Admiro seu marido, homem de cabeça fria. Tem noites que eu passo a noite, tem dias que eu passo o dia com ela na minha asa. Depois vou deixar em casa e ele nem desconfia. Ah, se eu fosse casado com a mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão E nem busca sentava nela Mas como ela é casada eu quero tê-la e não posso Ah, se ela enfiovasse ou largasse aquele troço Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tem dias que deu vontade de dizer o nome dela Declarar publicamente cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Pra mim eu não dou pro meu amigo Escute o que eu vou dizer Que é perigoso morrer com um tiro no ouvido Eu só quero as sorteiras daquelas que são donzela Eu passar a noite inteira cheirando e mordendo ela Pode ser de qualquer cor Pode vir de onde for Ou com a blusa amarela Pra esmoço de lago do junco que é filha de fazendeiro Vocês que não são casado e é filha de brasileiro Se quiser se casar Pode vir me procurar Que amada é de um ser sorteiro Amada é de um ser sorteiro Escute o que eu vou falar Gosto de mulher bonita Eu nasci para rimar Juro que eu não me atraso Se Deus quiser eu me caso Com mulher desse lugar No final do show a gente rima mais Música 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 Música